Fala galera, fala pessoal, é o Tornal de Dimas para o canal Era Assim, e bom galera, hoje eu estou aqui para você, porque o meu amigo galera fez para mim era uma nova intro, galera, ainda era a intro, que é muito top era assim, então galera, curta a intro, deixe like, e coloque nos comentários se você gostaria da intro ou não, então tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho